Oi, gente! Tô de volta, dessa vez com um protocolo com, aquele quadro que vocês amaram, né? Vocês gostaram muito, eu fiquei super feliz, tá? De ser bem aceito por vocês. E o protocolo com hoje é comigo, porque eu vou fazer o procedimento, vou mostrar aqui o tratamento que eu mais gosto de fazer, que é a limpeza de pele. Eu gosto porque a pele do cliente chega de um jeito e sai de outro, totalmente revitalizada, hidratada. E por falar em hidratação, o nosso foco hoje vai ser esse. Porque quem trabalha com limpeza de pele sabe que nessas épocas que a temperatura cai, né? Que o friozinho chega, as peles tendem a chegar aqui mais ressecadas, mais desidratadas. E aí a gente sente um pouquinho de dificuldade de fazer a extração dos cravinhos. Então hoje nós vamos dar foco na hidratação e vocês vão ver como que isso facilita muito na hora da emoliência e na hora da extração, tá? Espero muito que vocês gostem. Vou usar aqui alguns equipamentos que se vocês não tiverem aí, não tem problema. Dá pra substituir facilmente, tá? Vou falar disso pra vocês também ao decorrer do vídeo. Espero muito que ajude, que agregue aí pra vocês. Aqui no estúdio eu faço limpeza de pele personalizada. Então dificilmente o que eu faço em uma pele eu vou fazer em outra. Mas nessa aqui dá pra vocês terem uma ideia de como vocês podem personalizar e focar principalmente nessa parte de hidratação, tá bom? Tá um pouquinho diferente do que a gente costuma aprender aí nesses cursos, ok? Deixa eu já falar aqui sobre um assunto que é o seguinte. Esses tipos de vídeos que eu tô postando, né? Um protocolo com... Hashtag um protocolo com... Eles não capacitam, tá? Quem não trabalha na área a começar a trabalhar. Eu não tô ensinando ninguém aqui. Eu só quero passar pra vocês uma ideia, qual produto utilizar, pra que vocês abram a mente, tá? A ideia desse quadro aqui no meu canal é essa. Bora lá pro vídeo. Primeiro de tudo, eu vou analisar a pele dela com esse analisador digital e eu vou verificar a quantidade de água e a quantidade de óleo. Aqui a gente consegue ver 31% de água e 47% de óleo. Nós vamos tentar subir esse nível de água e diminuir essa quantidade de óleo. O ideal aqui em cima é ele estar na casa dos 50% e aqui embaixo na casa dos 20%. Bom, vou começar aplicando o Cleanser Oil. Vou fazer a dupla limpeza hoje. Começar a hidratar desde o primeiro passo. Ele é muito simples de ser usado. É só colocar um pouquinho na palma da mão, espalhar no rosa paciente e depois começar a fazer a massalizinha. O Cleanser Oil é interessante porque ele tem ativos hidratantes, anti-inflamatórios, antioxidantes. Tem squalano na composição, tem óleo de pêssego, óleo de coco, óleo de argã. Eu adoro ele, porém tem que fazer a dupla limpeza. Passou o Cleanser Oil, em seguida tem que passar o sabonete, tá? Agora eu tô passando o algodão com a gase pra tirar o excesso do óleo. Esse algodãozinho tá seco, tá? Eu gosto de fazer assim pra absorver bem no algodão, né? O produto e só depois entrar com o sabonete. Agora nós vamos pro segundo passo de higienização. Tô usando o sabonetinho hidra azul da Tulipia. É um nano leite de limpeza. Eles falam que esse produto também age como um demaquilante, mas eu uso ele como um sabonetinho mesmo. É um produto bem suavezinho, cheirinho gostoso. Ótimo pra higienizar a pele, principalmente até peles sensíveis, tá? Vocês podem utilizar, não tem ácidos, nada forte. É um sabonete bem suave. Agora pra remoção completa do Cleanser Oil com o sabonete, eu borrifo água no algodãozinho com a gase e vou tirando tudinho. Gente, uma dica que eu dou pra vocês, ao invés de usar só o algodão com a água, né? Pra tirar o produto, coloca o algodãozinho dentro de uma gase e vocês vão ver que vocês vão utilizar muito menos algodão, tá? Vai ser mais rápido e vocês vão poupar o algodão. Próximo passo é a esfoliação. Nesse caso, eu optei por fazer o peeling de diamante. Tô usando aí a canetinha com a ponteira diamantada. Tô fazendo a renovação celular. Sei que muitas de vocês não tem o peeling de diamante. Não tem problema nenhum em utilizar um produto esfoliante mesmo, com aqueles granuluzinhos, tá? O importante aqui é remover as células mortas e preparando a pele pra que ela possa receber os próximos ativos. Essa é uma pele que eu consigo fazer o peeling de diamante tranquilamente. Ela tá com uma ou duas espinhazinhas no queixo. Aí o que eu faço é desviar a caneta, tá? Eu não passo em cima da espinha. Se fosse uma pele que tivesse mais espinhas, eu não faria o peeling de diamante. A gente optaria por outro esfoliante. Mas nesse caso, tá bem tranquilo. Eu vou passando a mão, né? Pra sentir se realmente não tem nada ali. Pra que eu não machuque. Então, conseguir fazer o peeling de diamante tranquilinho. Agora, um super diferencial dessa limpeza de pele é hidratar a pele antes do processo de emoliência. Aqui eu tô utilizando a Biomask Máscara Probiótica da BioAge. Ela tem a gila rosa na composição. Tem um mix de óleos vegetais. Ela estimula a hidratação. É uma máscara restauradora. Ela também vai melhorar a absorção de nutrientes. E por que eu tô fazendo isso de hidratar antes? Vocês sabem que peles mais desidratadas, peles mais secas, na hora de fazer a extração, eu, pelo menos, tenho um pouquinho de dificuldade. Então, como é uma limpeza de pele pra aquelas peles mais no inverno, né? Eu gosto de fazer isso, ó. Hidratar antes. Essa máscara, ela é muito boa porque pode ser utilizada em todos os tipos de pele. É uma máscara super coringa, tá? Massageei, né? Passei ali, espalhei por todo o rosto. Vou borrifar uma água termal. Nesse caso, eu escolhi uma água termal relaxante. Vocês viram aí, né? Que ficou esse aspecto esbranquiçado. Aí eu vou fazer a massagenzinha pra absorver bem o produto. Vocês poderiam também utilizar um tônico ou uma água dermatológica. Isso vai de acordo com cada pele, tá? Aí vocês podem personalizar nessa aguinha que vocês vão borrifar em cima da máscara. Vou massagear e depois vou remover pra começar o processo de emoliência. Esse creminho que eu tô colocando agora é o creme emoliente. Esse é o meu preferido da Tulipa. Eu já falei várias vezes aqui no canal que eu adoro esse creme pelo fato de não ter trieta. Eu posso utilizar em todos os tipos de pele. É um produto excelente pra fazer esse amolecimento dos cravinhos. Ele tem óleo de semente de uva o que deixa o cheiro super docinho, tá? Tem óleo de gergerim também na composição. Aí o que eu faço é espalhar pelo rosto todo. Eu sempre gosto de massagear, tá? Que é pra pele absorver bem o produto e ter uma ação assim mais completa. Em todas as limpezas o que eu sempre faço é associar creme emoliente com loção emoliente. Pra facilitar a minha vida eu gosto de usar a máscara desidratada. Eu coloco esse disquetezinho branco que é a máscara dentro da loção emoliente. Ela vai abrindo assim e depois eu consigo colocar direto no rosto. Eu não preciso ficar borrifando a loção no algodão e depois ir desfiando, né? Colocando pelo rosto inteiro que era como eu fazia antes. Agora eu gosto de usar a máscara assim que fica muito mais fácil. Agora é só ligar o vapor de ozônio. Na verdade eu já deixo a água esquentando desde o processo lá da higienização. Na hora que eu inicio a limpeza de pele eu já aperto o botão ligar pra água já ir aquecendo pra já estar prontinha nesse momento aí onde eu coloco o vapor em cima do rosto da paciente. Vocês viram que eu primeiro coloco de ladinho, ligo, espero ela ali se acostumar pra não se assustar. Não cheguem com esse vapor direto no rosto porque senão elas podem se assustar, tá? Chegou aquele momento que nós profissionais mais amamos que é a extração. Nós adoramos e elas odeiam um pouquinho. Ou não, mas a pele depois fica linda, né? Bom, eu não vou dar muita ênfase, tá? Nessa parte da extração. Não quero mostrar a técnica de extração que eu uso, não é nada assim. Quem sabe fazer limpeza de pele sabe. Então, o intuito desse vídeo é mais mostrar produtos, sequência de produtos, né? Que é o diferencial aqui, quais eu gosto de usar. Então, aqui vai ser mais uma pincelada por cima mesmo. vocês podem ver que eu uso algodão enrolado tudo no dedo. Não tem segredo nenhum. Eu desfio o algodãozinho, enrolo no dedo, borrifo a água porque eu não gosto do algodão com aqueles fiapinhos no rosto, sabe? Então, com a água me poupa um pouco disso. E é isso. Vou fazendo a extração. Geralmente, eu pergunto pra paciente onde é o local que mais incomoda, tá? Aí, nesse caso, eu comecei pelo nariz. Tem algumas pacientes que vão falar que o que mais incomoda é o terço inferior da face e aí eu aconselho vocês a começarem então pelo terço inferior, sabe? Ou se for a testa, começa pela testa porque levantando a sua vaca, na hora que ela olhar no espelho, ela vai direto no ponto que mais incomoda. Então, uma dica é questione a paciente de vocês, o paciente, pergunte onde mais incomoda pra então vocês começarem nesse local e dar mais atenção pra esse local, tá bom? Pra fazer a terapia com LED, eu preciso colocar esse óculos de proteção. Aí, antes de pôr o óculos, eu coloco essa gase assim pra não entrar em contato direto com a pele dela. segura aqui pra mim, por favor. Na frente, só. Isso. Levanta a cabeça. Pronto. Pode abaixar. E eu também vou utilizar aqui esse óculos de proteção que também vem com o aparelho, tá? seguinte, optei por usar o LED azul principalmente pelo fato de ter essa ação hidratante, pelo fato, como eu falei pra vocês, de puxar água pra superfície da pele, tá? E hidratar. Mas, o LED azul também tem ação bactericida, tá? Ajuda a controlar a oleosidade da pele, a conter processo inflamatório. Quem não tem o LED azul, tá tudo bem. Se tiver alta frequência, pode entrar com alta frequência nesse momento. Se tiver um sérum pós-extração ali, como, por exemplo, melaleuca, pode entrar com sérum nesse momento. Nada impede. Não tem problema não ter o LED azul. Eu só utilizei pelo fato de ter mesmo esse recurso e porque eu pensei que a limpeza de pele ficaria mais incrementada, né? Não tem problema. gente, uma dica legal é deixar pra ligar a almofada massajadora no final do procedimento. Ela fica ligada por 15 minutos. Então, vai ser exatamente o tempo aqui da máscara calmante agir e eu finalizar o procedimento. Agora que eu tirei a máscara calmante, pra finalizar a limpeza de pele, eu sempre gosto de aplicar. No caso, hoje eu vou aplicar esse fluido remineralizante, mas também poderia passar uma água termal ou uma água dematológica ou um tônico. Aí eu espalho aqui na minha mão, passo no rosto dela. Sei que tem pessoas que preferem aplicar esse tipo de produto no algodão, também dá, porém no algodão acaba absorvendo um pouco mais o produto. Aqui, ele já vai direto pra pele. Posso usar até um ventiladorzinho pra ajudar a secar mais rápido. Depois do fluido remineralizante, eu vou passar esse Elixir. É um serumzinho de ácido hialurônico com oito tamanhos de pesos moleculares. Então, além de dar aquele efeito hidratante na pele, ele também faz como se fosse um micro preenchimento por conta do tamanho da molécula de ácido hialurônico que é bem pequenininha. Esse aqui que eu tô usando é da Elemente. Espalha no rosto todo. Espera secar um pouquinho pra aplicar a próxima máscara. Agora eu vou aplicar a máscara prebiótica. Essa aqui da BioAge, que é uma máscara fortalecedora. E essa é interessante porque a paciente também pode ir embora com ela no rosto. Eu não preciso remover. Ela forma como se fosse um escudo protetor da pele. Ajuda a hidratar também. Protege a pele. Então, daqui ela tá pronta pra ir embora. Eu só vou passar antes um protetor solar. Gente, outra dica. Na hora de usar o analisador digital no final, usem antes de passar o protetor solar. Porque o protetor, ele vai formar um filme na pele. Então, ele não consegue ler tão bem. Olha só como que subiu. 73% de água e 23% de óleo. No início, eu falei pra vocês, né, que aqui em cima tinha que estar pelo menos 50% e aqui embaixo na casa dos 20%. Então, agora sim, a pele tá bem hidratada, com elasticidade boa, tem até aqui, ó, tá felizinho, e com oleosidade controlada. E pra finalizar, protetor solar. Vou usar esse aqui anti-acne, que é um protetor solar bem sequinho, ele não tem cor. não fica aquele efeito pegajoso no rosto, eu gosto bastante dele. E é isso, prontinho. Gente, e aí, o que vocês acharam? Gostaram do vídeo? Comenta, fala aqui nos comentários pra mim, o que vocês acharam dessa limpeza de pele, se vocês já tinham pensado em fazer algo parecido, ou se vocês já fazem, tá? Espero que tenha agregado aí, na limpeza de pele de vocês, e se eu ajudei, deixa o like aí pra mim, se inscreve no canal, tá bom? Um super beijo, até o próximo. E aí